Bom dia galera, acordei agora a pouco, são mais ou menos 9h45, a pesagem é às 11h, acordei, me pesei, estou com 90kg e ponto 4, então tenho que perder 400g para me encaixar na categoria T90, acho que até lá dá tempo de bater o peso, bem próximo aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, amanhã estarei lá na Darkness, sábado né, das 4h às 6h, aí vou carbar e no domingo eu vou competir, começa às 10h, mas acredito que eu vou competir lá pelas 3h, porque da categoria T90 é a das últimas, bem ansioso, bem empolgado aí para domingo, e fiz um bom trabalho, espero apresentar um bom trabalho assim, se Deus permitir, e vamos lá que tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, isso aqui eu fui no campeonato estadual lá em Mato Grosso do Sul, que é onde eu nasci né, me filiei por lá, comecei pela FPB por lá, então foi o primeiro campeonato da FPB, antes disso com 17 para 18 anos eu tinha competido na Naba, foi minha primeira competição que eu competi com o Horse né, ele ganhou, eu fiquei em quarto, eu tinha 18 anos, sumiu com 70kg natural, mal condição eu tinha de tomar whey, tomar uma proteína de soja, pode guardar, e quem te viu, quem te vê hein, é, mas é isso aí, aí continuei trabalhando duro, ano após ano aí, são 8 anos né, no total que eu tenho de treino, que eu abri mão de muita coisa, de dar rolê, de, independente se é data comemorativa, aniversário, ano novo, eu estava na pegada, e, porque senão não teria chegado aqui, e, cada troféu desse, é, o troféu ele é, ele é simplesmente simbólico né, na real, ele não é algo que é físico, ah, o troféu, mas sim tudo que você passou naquela preparação, as dificuldades, e, e de, de ter que acreditar, por mais que, que as vezes pareça que, que não vai acontecer, mas, Deus é tudo, isso aí ele vai saber honrar quem, quem realmente, souber trabalhar, souber lutar, aí com, com garra, ele vai, recompensar, 320 de, de batata, só batata, só batata? Só batata, e mandioca? Não, depois eu como, ai meu Deus, vou pôr a primeira batata, Nossa, só uma, dez, deu 124? E aí galera, estamos aqui a caminha do, da pesagem, logo mais a gente chega, são 11 e 9, exatamente, é, já fui no banheiro, esperando a mágica acontecer aqui, como faltava 400 gramas pra me bater o peso, vamos ver se já, já consegui, alcançar o peso, tomara que sim né, mas eu acredito que sim, e, vocês vão ver ai a pesagem, e, agora é só esperar, aí, hoje, amanhã, carbar bem, pra tá bem, cheio né, que a gente, antes de pesar, a gente tenta tirar todo o glicogênio, com treino full body, mas, pro gasto, calórico e, terminar com o estoque de glicogênio, e, e depois vou, de uretar né, a parte que, que é um dos mais importantes, porque, você pode acertar a mão em tudo na, na preparação de quatro meses, só que se você errar uma coisa na reta final, pode comprometer o trabalho dos quatro meses, e você entrar um pouco embaçado, ou não entrar no, no físico esperado, e também, muito cuidado, porque é, é, extremamente perigoso, o processo de hidratação, é, que, a gente é feito de água, água é vida, e quando a gente, tira a água, pra aparentar o, o físico mais seco possível, isso, é, não faz bem né, mas, faz parte do trabalho, e, vamos ver, tomara que acerte a mão ai, no, no, no carbo, vou usar, primeiro, hoje e amanhã, um pouco mais limpo, pra, pra ver como que vai respondendo, e, conforme, eu for fazendo a refeição, e observando, é, eu vou, vou medindo as quantidades, pra ir mais devagarinho, pra, no dia, tá bem cheio, e, seco, o mais seco possível, e, apresenta ai, um trabalho, bom, que eu espero, bom. E aí galera, vou aqui, me pesar, aí como não pode entrar, a câmera ali, que é restrita, é, então, o Maurício vai ficar por aqui, obrigado Maurício, tudo junto, e, vamos ver, se eu bato o peso ai, chão, 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 faltava 400 gramas, eu não sei se agora dá, mas, Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos pra cima. Graças a Deus, bati o peso, 88.3, é, vamos pra cima, consegui ali, deu vários, o que sempre tem, todo campeonato, várias emoções, mas, sempre em frente, tamo ai, comer bem, amanhã fazer a presença, continuar carbando, e domingo, vamos pra cima. Fala galera da Integral TV, Vitor Lima na área, acabamos de fazer a pesagem aqui, é, falar um pouco dessa preparação, como que tá sendo, né, foi uma preparação de bastante tempo, quem acompanha sabe, é, o tempo que eu tô de dieta, o tempo que eu venho trabalhando, né, então, a última semana foi um pouco mais difícil, onde nós baixamos um pouco mais o carboidrato, e hoje estamos carregando novamente com o carboidrato, né, é uma preparação que eu julgo muito boa, muito bem feita, uma preparação ótima, né, e espero representar vocês aí da melhor maneira possível, espero orgulhar, orgulhar, dar orgulho pra cada um de vocês aí, representar o time Darkness como, da melhor maneira possível, né, eu tô muito feliz de fazer parte dessa família, Renato, o Cariani, o Tomaiolo, eu agradeço por vocês confiarem no meu trabalho, confiarem na minha pessoa, o que eu tenho pra dizer é que, parece que eu treinei todos os anos da minha vida, pra chegar nesse momento e fazer parte dessa família, tá junto com o Brandão, com o Horst, com o Giga, com todos esses caras que me acolheram super bem, que já são meus amigos a tempo, e eu agradeço, tô muito feliz de fazer parte desse time, eu espero trazer um ótimo resultado pra vocês, apresentar uma pessoa aí pra vocês que tá comigo nessa preparação, que me ajudou muito, vem aqui. Prazer, pessoal, tudo bem? Sem ela nada seria possível, nada faria sentido, isso aqui que eu tô fazendo, é, não é só por mim, mas é por você também. E é isso aí, essa daqui é a Tamile, minha namorada, que vem me ajudando desde a última preparação aí, desde quando eu fui campeão brasileiro overall. Desde o Paranaense. Desde o Paranaense, né, e agora a gente tá aqui em mais uma batalha, né, mais uma luta, e é isso aí. Como que foi ele, nesses dias, nesses últimos dias? Agora ele tá mais calmo, né? Mais experiente. É, eu acho que ele vai, vai amadurecendo, né, e a cada dia vai, não se tornando mais fácil, mas vai ficando mais, consegue lidar melhor, né? Com a polícia. Agora, é, não tá tão nervoso, né, já foi pior. É que na verdade, é que na verdade é assim, pessoal. Graças a Deus. É, pras pessoas que não entendem, né, o bodybuilding é muito complicado arrumar alguma pessoa que compreenda e que fique do seu lado, que te apoie e que realmente queira te ver bem. Porque um atleta de bodybuilding é de verdade, o cara que faz a dieta restrita, né, tem que se abdicar de muita coisa e a pessoa que tá com você automaticamente também tem que se abdicar, né? Então, ela acaba vivendo, eu digo que 90% da vida dela pra mim, né? Então, é difícil você achar uma pessoa assim um dia, hoje em dia, e você tem que dar valor pras pessoas assim. Então, ela fala ali a questão da experiência, né, do nervosismo e tal. Claro, no começo das preparações, nós ficamos nervosos mesmo, não sabe lidar ainda tanto. Não entende o outro, né, não sabe como lidar. Mas hoje isso já tá bem diferente, nossa cabeça e a nossa conexão é muito grande, então ela me ajuda em tudo, ela me ajuda na dieta, compra as coisas pra mim, quando eu preciso ela vai buscar, enfim. Então é uma parcerona que eu tenho e sem dúvida, se não fosse ela, eu acho que eu não estaria aqui hoje fazendo esse show aí pra vocês. Fala galera do Intergal TV, chega aí com a gente. Bom, galera, eu cheguei de viagem quinta-feira à noite, hoje é sexta-feira à noite já. A gente chegou em São Paulo por volta de umas oito horas, o trânsito aqui é bem ruim, com chuva ainda fica um pouco mais turbulento e devagar. A gente veio direto aqui pro hotel que a Integral disponibilizou pra todos os atletas, tem vários atletas do time aqui. Então assim, eles pegaram um hotel muito bom, muito próximo do evento, tem até cozinha, tem flat, então todo esse suporte aí é muito importante pra nós atletas nessa reta final. Você fica muito debilitado, é tudo muito difícil. Eu conto com a ajuda da minha esposa também, que ela tá fazendo as refeições pra mim e tal, nessa reta final aí é tudo muito desgastante, né. Aí a gente esperou o meu treinador vir aqui pro hotel, ele conseguiu chegar aqui perto das uma da manhã, pra ver os outros atletas. Então a gente fez os ajustes pra hoje, que hoje de manhã era a pesagem. Feita a pesagem, a gente avaliou que precisava perder um pouquinho mais de água, fui direto pra academia, fiz algumas refeições nesse meio tempo e daí depois a gente foi pra feira. Bom, falando um pouquinho mais de detalhes agora, dessa última semana pra vocês, comecei uma hiperhidratação desde domingo passado, onde eu aumentei muito a ingestão de água, a ideia era desidratar mesmo. No decorrer da semana essa água foi baixando, ontem foi 8 litros, hoje foi 4, a partir de amanhã provavelmente vai ser quase nada. Dentro disso a gente também manipulou o sódio, tudo ajuste, visualização e adaptação, né. Então você tem que ter contato com o seu treinador, se olhar direto e ir monitorando como o seu corpo responde a cada mudança, né. Eu iniciei o carb up bem de leve hoje, na sexta-feira, eu vou competir no domingo de manhã. Normalmente as pessoas, os demais atletas com o meu peso, que é acima de 100kg, começam o carb up com mais antecedência, porém eu tenho um grande problema com dilatação estomacal, então eu tenho que segurar o carb up pra não prejudicar esse problema que eu tenho. E também não posso deixar de carb up, porque senão vai entrar flat, vai entrar murcho, pequeno. Então tem que achar o meio termo, então esses ajustes refinados na reta final aí conta bastante. Então eu tô bem confiante, eu acredito que eu vou entrar na minha melhor forma. Eu pesei 120kg, mas vou perder bastante ainda, vou perder em média de uns 3kg aí, até domingo. Então a ideia é entrar bem colado, bem condicionado e o melhor possível, pra poder representar muito bem todos vocês. E também gostaria de estar agradecendo formalmente pela oportunidade que vocês têm me dado. Espero poder corresponder à altura e no que vocês puderem contar comigo, tamo junto. Aí galera da Integral TV, chega aí, entra aí, entra aí, beleza, como vocês estão. E aí rapaziada, um pouquinho aqui ó, no quarto, já tá noite aqui, final do dia, né. Deixa eu mostrar aí pra vocês, se quiser dar uma, dar um giro aí, né. É o quarto das acomodações que inclusive são de primeira, né, agradeço aí galera da Integral por fornecer esse espaço aí. Então pessoal, é, como eu havia falado lá, que eu tava esperando as ordens do Patrick, né, que poderia mudar alguma coisa ou não. A gente adicionou só mais uma refeição de carboidrato. Devido a condição física tá de acordo, né. Eu acho que as pessoas estão vendo, é, o físico tá bem, bem interessante, bem, bem seco, né. E, só que tem que encher, né, a gente tem que conseguir ficar grande e seco ao mesmo tempo. Então a gente vai adicionar mais uma refeição de carboidrato, uma coisa mais tranquila. O Patrick é um cara que ele não, ele não oscila muito nas, nas dietas, ele mantém sempre o mesmo padrão, né. É, então, ele não faz o teu corpo levar um choque muito grande, é só uma questão de controle mesmo de sal, água e as refeições, né. Ó quem saiu ali, ó. Boa noite pessoal, tudo bem? Acabou de fazer uma refeição também. Vamos comer. É isso aí. Tocar de roupa, né, pra não aparecer de pijama aqui. É, daí a gente decidiu colocar mais uma refeição de carbo, né, e amanhã, a cada refeição, eu tenho que mandar uma foto pra ele. Então, a gente, ele montou já um outro carb up, com um pouco mais de alimento, e a cada refeição, né, mexeu na água, controlou mais o sódio. E eu vou mandando e pode mudar, a cada refeição pode, tudo agora pode mudar, é tudo muito minucioso. Hoje aconteceu uma coisa bem legal também, que eu fui lá na feira, fiquei um pouco no stand, pô, tirei foto com o pessoal, tirei foto com todo mundo lá, falei com o Tomaiolo, Cariani, Horse, Brandão. E como eu tava falando, eu agradeci muito o Tomaiolo, né, por ele ter me escolhido, por colocar no time, ele, o Cariani. E eu falei pra ele que parece que eu treinei todos os anos da minha vida pra viver esse momento que a integral está me proporcionando, cara. Que realmente está me valorizando como um atleta de verdade, pelo meu esforço, sabe. Isso me deixa muito feliz, é uma conquista, né, sem dúvida alguma, independente de qualquer resultado, isso aqui pra mim é uma conquista enorme. Fazer parte do melhor time do Brasil, da maior empresa de suplementação da América Latina, isso não é pra qualquer um. Então eu sei da responsabilidade que eu tenho, que automaticamente é tão grande quanto essa empresa e eu tenho que representar vocês, todos que estão assistindo, que gostam do meu trabalho. E mais ainda essa empresa maravilhosa que tá me dando suporte pra conseguir dar um passo maior lá na frente. Conquistar um Procard, conquistar, me dar uma base de preparação, que eu consiga fazer uma preparação com mais qualidade, com mais segurança. Eles me proporcionam isso, né, então assim, como eu falei, eu entrei no Real Madrid, basta deixar eu jogar agora. Eu agradeço também o Kaminsky, que foi um grande influenciador disso tudo, né. Tem várias pessoas aí, cara, que realmente, assim, é incrível o que tá acontecendo. Agradeço também, né, muito, na verdade, primeiramente a Deus por tudo isso daí. E a minha expectativa pra essa competição é a melhor possível, né, eu acho que todas as pessoas que estão indo competir no Mr. Olimpia têm a vontade de ter um Procard e a minha não é diferente, né. Eu acho que o atleta que tá indo competir num evento dessa magnitude, se ele não tiver a fome de vitória e não querer um Procard, eu acho que ele nem merece estar lá, cara. Entendeu? Porque isso é um evento tão grande, algo de uma magnitude tão enorme que acho que cada pessoa que tá ali tem que querer muito, né, tem que fazer por merecer. E eu garanto que todos aqueles caras que vão subir no palco, a maioria deles querem isso e fizeram também um trabalho, né. Então, resultados, né, Procard, todo mundo fala isso e tal, é consequência de um trabalho longo. O que eu posso afirmar pra vocês é que, independente se vai ser agora ou daqui um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, oito anos, eu vou ter. Porque, independente de qualquer resultado, eu não vou parar de continuar fazendo o que eu mais faço. Independente se eu ganhar ou perder, segunda-feira eu tô lá treinando, fazendo a dieta e melhorando pro próximo, né, independente de qualquer coisa. Tchau, tchau.